E o projeto Ribeirinho Cidadão traz uma novidade em 2019, é o dia D. Veja como vai ser essa grande ação. Oi gente, eu tenho uma novidade pra vocês. Este ano, a 12ª edição do projeto Ribeirinho Cidadão passa a contar com os dias D. E o primeiro vai ser no dia 4 de fevereiro, a partir das 8 horas da manhã, durante a abertura do projeto, em Santo Antônio de Leverger. Vai ser uma grande ação de cidadania e prestação de serviço. Vai ter emissão de documentos, casamento comunitário, atendimento médico ou dontológico e serviços jurídicos. Então a intenção é, nesse dia, o dia D, fazer um dia festivo de integração, expedição, equipes profissionais com a comunidade. A fomentar mais credibilidade ainda nas nossas ações. Além de Santo Antônio, o município de Barão de Melgaço recebe o dia D no dia 5 de fevereiro. E por último, Poconé, no dia 13. Poconé, no dia 13.